Olá, hoje é mais um dia de saúde e beleza no nosso viver bem. E quem nos traz a dica é o Natura Spa, para a saúde e para a beleza dos seus cabelos. Estamos aqui numa promoção super legal, juntamente com a Keone, uma marca de produtos de marca holandesa, fabricados diretamente na Holanda, garantindo então uma super qualidade realmente. E os promotores da Keone que estão conosco, como a Shirley, que está aqui ao meu lado, estão fazendo um diagnóstico do seu cabelo, mostrando realmente como está o couro cabeludo, como estão os seus fios na raiz, nas pontas, os problemas que tem no couro cabeludo. Olha, eu fiquei impressionada com esse equipamento que aumenta em umas 500 vezes o fio do cabelo e é muito bacana. Então, a Shirley é muito bem-vinda aqui conosco no nosso viver bem, para falar um pouquinho da importância desse diagnóstico, de como orientar os clientes, quanto ao que usar, o que precisa fazer. E também continuar tratando aí, para os cabelos continuarem sempre maravilhosos. Não é, Shirley? Tudo bom? Tudo bem. Estou aqui representando a Keone Porto Alegre, juntamente com a minha equipe, nesse espaço maravilhoso, aconchegante, que eu convido todos vocês que não conhecem aqui em Novo Hamburgo a vir até aqui, conhecer, e também participar do nosso evento de hoje. Hoje nós estamos aqui fazendo um Keone Day, um DTK, um dia de beleza especial para você, mulher. Estamos aqui fazendo um diagnóstico capilar, identificando onde é necessário cada aplicação do nosso cronograma capilar. Você vai sair daqui linda, com um cronograma capilar, e com uma bela escova e o seu cabelo tratado. E realmente eu achei muito bacana, assim, importante o diferencial dos produtos da Keone, porque no Brasil a maioria dos produtos são 70% a água e 30% a substância ativa. E como lá fora as coisas são diferentes, especialmente na Holanda, que eu conheço muito bem, realmente, assim, tudo que fazem é de extrema qualidade, abrindo um parênteses, tanto é que aqueles produtos mais comuns vendidos, assim, ao público, eles são, já tem uma ótima qualidade. Imagina a Keone, né, onde se tem uma concentração elevada dos produtos, das substâncias, né, são 70% de substância ativa e 30% somente de água, né, Shirley? Sim, onde o produto rende, né, e onde o produto vai agir realmente na tua cutícula, no teu fio. Então, muitas pessoas nos perguntam, mas por que essa concentração? Então, a Keone não abre mão disso, né, dos produtos serem envasados, embalados lá e serem transportados para nós aqui no Brasil. Para garantir que realmente tem aquilo que é para conter, que promete manter, né, realmente os resultados aí. E está sendo muito bacana, porque a gente está vendo aí, incrível, que num fiozinho fininho de cabelo, a gente, né, através do equipamento, vê a medula, vê o córtex do cabelo, vê a cutícula. Gente, é uma estrutura, né, impressionante. E a gente pode ver, então, se o problema é no couro cabeludo, se tem cabelo novo nascendo, né, se a raiz está saudável, oleosa ou não, se tem fios arrebentados, mortos, né, então dá para realmente ver o que a pessoa tem e poder, assim, orientar, né, como se fosse um diagnóstico médico, realmente, né, para que se possa reconstruir esses cabelos e mantê-los sempre, não é? Então, nós temos uma reconstrução capilar, onde nós temos quatro passos, tá? Onde nós vamos identificar a necessidade do cabelo, não necessariamente nós vamos utilizar o passo 1, 2 e 3. Então, conforme a necessidade, nós vamos mesclar esse produto. Então, isso aqui é onde tem de bom, entendeu? Nós temos ampolas, nós temos produtos para reparação de massa, brilho, sedosidade, então, vitaminas, então, muito bacana. Venha conferir conosco. E outra coisa importante, né, hoje a tecnologia está avançada, muito avançada em todas as áreas. E a gente consegue que esses produtos penetrem no fio através da nanotecnologia, porque são partículas tão pequenininhas que conseguem penetrar nessas regiões, né, do cabelo, medula, córtex, fechar cutícula. E pelo que eu entendi, tem pessoas que estão com uma saúde capilar boa que fazem a partir do terceiro, ou só usam o quarto passo, ou só manutenção, depende de cada um, né? Sim, às vezes a pessoa está com o cabelo saudável, só precisa de brilho, né? Então, assim, vai do diagnóstico. Outros que estão com quedas, estão com mais porosidade, às vezes é uma queda química. Então, a gente tem um produto para cada problema. Eu diria, assim, que o problema, na maioria das vezes, até penso, né, o problema real nem é o cabelo couro cabeludo. São os produtos inadequados que são usados, que abrem mais a cutícula, eu penso, que não restauram a vitalidade, ou que deixam o couro cabeludo que já é meio oleoso, mais oleoso, ou ressecam muito, né, não tratam as pontas que são... Qual é a diferença da raiz do cabelo para as pontas? A gente sabe, claro, quem faz luzes vai estar com a ponta mais fininha e tudo mais isto. Não precisa ser assim se for tratado, né, Shirley? Não, não precisa. Hoje a gente tem produtos, né, com uma proteção térmica de 280 graus para o secador, chapinhas, né, para não estar desestruturando essa ponta também. Então, a gente tem um produto para cada diagnóstico. Isso aí, aprendermos a usar não só o produto correto, mas da maneira correta, o passo a passo, para a gente seguir tratando em casa, como uma medicação, né, um hipertenso. O médico dá lá o diagnóstico, prescreve, dá receitinha e a pessoa tem que continuar tomando sempre em casa. Então, cuidar dos cabelos é isso, para ter cabelos mais encorpados. O meu, por exemplo, é muito fininho, mas por causa, por conta das pontas que vão ficando fininhas mesmo, mortas, né, e eu gostei por causa disso, Shirley. Agora eu vou ter da raiz, a ponta, um cabelo bacana, inteiro, né, saudável. Lindo, é que esse dia nós vamos nos encontrar e você vai me falar. Então, gente, daqui a pouco, né, ali adiante você vai me ver e a gente pode fazer uma análise novamente. Bom, agora a gente vai dar uma olhada, então, como está sendo isso, o pessoal aí trabalhando, tem uma grande equipe aqui no Natura Spa, atendendo suas clientes, e você está convidado também a vir aqui conversar com os profissionais, fazer um diagnóstico do seu cabelo, para que eles lhe orientem o que é melhor de uma forma individualizada, não é? Porque quando usamos produtos, assim, gerais, já o que é geral é porque não pode nem prejudicar ninguém, mas também aquela coisa, se não faz bem, mas também mal não faz, e aí não se consegue nada. Então, quer restaurar a saúde do seu cabelo? Vem aqui no Natura Spa, esse espaço de beleza e de saúde também. E agradecemos a Shirley a sua presença conosco. Obrigada. Obrigada a vocês.